Música Hoje nós vamos falar dessa scooter elétrica GWS modelo K4000 RP. A GWS é uma marca brasileira, a moto é fabricada na China com o projeto brasileiro. A proposta dessa scooter é para um uso urbano, mas ela surpreende inclusive no uso rodoviário. Agora nós vamos falar um pouco disso. Os principais pilares da GWS são autonomia e potência no uso. Apesar de não ser a proposta de você carregar ferramentas e ela também não ser exatamente para um uso rodoviário, esse aqui seria um bom kit de ferramentas. Com esse kit você conseguiria desmontar e montar a moto praticamente inteira. 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 24mm, uma chave Philips, uma chave Allen 5mm e uma chave Allen 4,5mm. Nessa cobertura aqui do guidão, esse acabamento. E aqui nesse cabide, nesse gancho aqui tem 8mm, uma fixação dos manetes, com a fixação de vários acabamentos da moto, aqui na onde seria originalmente uma capa de corrente, aqui na fixação dos paralamas, enfim, tem um uso bastante aqui na fixação da placa. Parafuso 12mm, nós encontramos aqui na fixação das pinças dos amortecedores, amortecedores traseiros. Central, parafuso de fixação também é 12mm. Balança traseira, essa é uma outra medida que usa 14mm. A fixação é feita com parafusos Philips. Então, você tem uma boa chave Philips, você vai conseguir desmontar toda a moto. Você vai ver aqui, tudo Philips. Vários parafusos Philips. É na traseira, também aqui, Philips. O número do chassi da GWS. Então, olha lá, para soltar o paralama. 4,5mm a gente vai usar aqui na manopla. Para soltar a manopla, ali em 4,5mm. Furar um pneu. Para isso, você precisa de 14mm no parafuso da roda dianteira. E a porca, é uma porca 17mm. O que esconde o acesso para a porca da roda? Na verdade, não. Aqui você tem essa tampinha, ela tem uma trava aqui, nessa parte aqui por dentro. Você puxou, já está disponível. Você pode vir com uma chave 10mm aqui. E aqui a gente já tem acesso a todo o conjunto aqui, da suspensão. Do outro lado tem freio. Então, aqui, chave 24, para soltar a porca da roda. Não tem corrente, não tem regulagem, não tem cabo. É sistema de freio hidráulico. Então, você soltou aqui as porcas. Você consegue soltar do lado da pinça. O motor está aqui, mas você sacou esse conjunto. Pronto, você já consegue consertar o pneu. Para você que quer conhecer um produto, tecnologia brasileira. Produto de primeiro mundo. Motoelétrica, com todo isso, nós estamos falando de tecnologia. Modelos diferentes, tem scooter, tem um modelo retrô, tem bike. Então, tem vários formatos. Procure GWS Campinas. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Eu preciso de uma tomada. Tomada elétrica para carregar o celular. Para carregar a moto. A moto.